Se você tá tentando e ainda não conseguiu fazer suas primeiras vendas, eu tenho certeza que você tá cometendo algum desses erros aqui. Fala meu querido povo do digital, Matheus Oliveira aqui. Se você tá começando agora no marketing digital e acaba cometendo algum dos erros que eu vou citar aqui, é muito provável que você não vai conseguir fazer vendas pela internet. E se você já começou, mas não tá conseguindo de forma alguma fazer suas primeiras vendas, tá tentando, tentando e não consegue, você pode estar cometendo algum desses erros que todos os afiliados iniciam e cometem quando tá começando. Se você tá começando os seus primeiros passos no mercado digital, aqui abaixo desse vídeo na descrição, vai ter um link pra você acessar um curso gratuito de marketing digital. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito, tá bom? Aproveita e se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo aqui, de muito valor, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, todos esses erros que eu vou citar aqui, você pode cometer tanto quando tá iniciando, e até mesmo quando você já tá no mercado fazendo vendas, você pode acabar cometendo um erro desse. E isso vai te fazer perder muito tempo e muito dinheiro também. Bom, e o primeiro grande erro é trabalhar de forma amadora. Esse é um erro que a maioria da galera que tá começando, que não tem experiência, comete. E eu também cometi esse erro quando tava começando. Isso me fez perder tempo, me fez ter contas bloqueadas, e eu quase perdi a minha conta na plataforma da Hotmart por causa desse problema, que é fazer spam em grupos do Facebook. Se você divulga desse jeito, eu tenho uma péssima notícia pra você. Isso aí funcionava muito tempo atrás, e só funcionava pra quem era dono do grupo. E por outro lado, se você é só um mero afiliado, e entra nesses grupos de outras pessoas, pra fazer spam, postar alguma coisa ali, depois ir lá tentar digitar, colocar seu link de afiliado, ou então você chega ali e faz uma postagem, Pode ter certeza que isso não vai dar certo. Primeiro porque o dono do grupo não vai aceitar a sua publicação, você tá tentando vender algo no grupo dele. E se for um grupo de brechó, ou de lojinha, também não vai dar certo, porque o Facebook tem um filtro anti-spam. Se você mandar muitas mensagens repetidas pra várias pessoas, se você postar algum link de afiliado, unir grupos de outras pessoas, e elas denunciar você como spam, você pode perder sua conta do Facebook. Se você comentar em anúncio, e a pessoa ocultar o seu comentário, e denunciar você como spam, você também pode perder sua conta. Então você vai ter muitos problemas, e não vai ter nenhuma venda. Então, abre o olho pra isso. E esse é muito comum pra quem tá começando, porque a pessoa pensa que é só pegar o link e ficar jogando pra todos os lados, que alguém vai comprar dela ali. E já imaginou você, do nada, navegando na internet, uma pessoa te manda um link, e você vai de cara já comprar o produto? As pessoas não compram de quem ela não confia, muito menos de quem apareceu do nada, insistindo pra ela comprar algo. Você só tá perdendo seu tempo, enquanto você podia estar fazendo outras coisas que iam realmente te dar resultado. Pensa, ficar o dia inteiro escrevendo texto, criando imagens, pra tentar postar em vários grupos todos os dias, isso é cansativo, isso não dá resultado. E se você já cometeu esse erro no passado, ou cometeu até agora mesmo esse erro, não se preocupa, eu também cometi esse erro quando tava começando. E o pior de tudo, que tem um monte de gente sem noção, que ensina isso hoje no YouTube, eu já vi muitos vídeos no YouTube, e até cursos pagos, pra você fazer spam no grupo dos outros. Isso não vai tirar resultado, isso vai te fazer perder muito tempo, e você só vai ser um cara muito chato nos grupos. E o segundo grande erro é achar que marketing digital é dinheiro fácil, que é dinheiro rápido, que é uma fórmula mágica de pôr dinheiro no bolso. E é muito pelo contrário, quando você tá fazendo um serviço certo, quando você tá fazendo da maneira correta, o marketing digital, ele demanda muito esforço, muito estudo e muita aplicação no início, pra depois começar realmente a colocar muita grana no seu bolso. Muitas pessoas já me mandaram essas mensagens, mas recentemente teve uma moça que me mandou lá no meu Instagram, e ela falou que queria começar no marketing digital, e ela queria saber se logo no primeiro mês ela já ia fazer 5 mil reais. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi. E olha, não é impossível, dá pra fazer 5, 10 mil reais no primeiro mês. Isso se você tiver milhares de seguidores, como um influenciador da vida, ou se você tiver um canal muito grande no YouTube, quem sabe, talvez você faça ali uns 10, 5 mil reais no primeiro mês. Mas pra quem é mero mortal, pra quem quer começar, não quer nem aparecer muitas das vezes, quem tá começando não tem experiência nenhuma, quem tá começando tem muita coisa pra aprender, e uma semana não dá pra você fazer muito dinheiro. Tem muita gente que interpreta o marketing digital como uma fórmula mágica de ganhar dinheiro, e não como um trabalho. Mas eu não culpo as pessoas por isso, porque tem muitas pessoas vigaristas, que ficam no mercado digital, prometem que você vai fazer venda muito rápido. E do outro lado eu vejo um monte de pessoas frustradas, porque compram curso dessas pessoas, e desistem porque não fez a primeira vez em 48 horas, porque não fez a venda em 24 horas, porque não fez a venda em 7 dias. Então não se iluda, você não vai fazer 5, 10 mil reais no primeiro mês, na primeira semana, começando do zero. Se você quer encurtar o caminho, você só vai ficar dando dinheiro pra um monte de pessoas que vão te prometer que vai encurtar o caminho pra você. Não tem essa de, você vai fazer a venda em X dias. Vai depender de você. Igual eu te falei, você pode vender 10 mil reais no primeiro mês, se você tiver um canal no YouTube, se você for autodidata, mas se você for uma pessoa normal, igual eu, que eu lembrei quase um ano de fazer a minha primeira venda, porque eu errei muito, eu fiquei atrás de atalho, 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 pulando de galho em galho, você não vai sair do lugar. Então você precisa focar no que realmente dá resultados, e fazer até dar certo. Não importa se vai demorar um mês, ou vai demorar 6, 8 meses. Quando começar a dar certo, a conta fecha, e você vai ver a recompensa. E vai por mim que vale muito a pena. Mas é óbvio que se a gente comparar o mercado digital com qualquer outro trabalho, e até mesmo ter um negócio físico, lógico que o mercado digital, ele acaba se tornando muito mais rápido, muito mais fácil de você ganhar muito dinheiro. Por exemplo, se você decidir empreender, e você opta por abrir uma loja, você vai levar muito tempo. Você pode levar anos para começar, realmente pôr dinheiro no bolso. Você tem que estudar sobre o negócio, você tem que procurar fornecedor, você tem que ter estoque, você tem que alugar, você tem que reformar, você tem imposto, você tem salário, você tem que preocupar com um monte de coisas, nada que você constrói que realmente é sólido, é do dia para a noite. Eu quero que você enxergue o marketing digital de outra maneira, como um trabalho, como um negócio que você vai construir, que vai te dar muitos frutos, e vai ficar para a sua família, que não vai parar de trabalhar para você. Mas, no começo, você vai ralar muito para fazer isso aqui dar certo. E se você acha que um mês é muita coisa para você começar a ter resultados no mercado digital, experimente ficar 5 anos em uma faculdade, ou até mesmo tentar abrir uma lojinha, um negócio físico, para você ver o tempo que vai levar, e no final, quando você se formar, ou quando a sua loja estiver pronta, vê quanto que você vai lucrar com isso. Eu tenho certeza que, se você ficar 5 anos no mercado digital, você vai ficar rico. Eu sei que isso varia de cada um, vai depender de cada um. Tem pessoas que, no primeiro mês, já dá muito certo, tem outras que demoram um ano para começar a dar certo. 5 anos no marketing digital, qualquer pessoa muda de vida. 1, 2, 3 meses, já é muita coisa, você erra muito, você já vê uma coisa que dá certo, que começa a escalar. Então, olhando dessa forma, o mercado digital vai te dar resultado muito rápido, e pode revolucionar a sua vida, mas é claro que vai depender somente de você. Você tem que entender o quanto antes, que não tem como encurtar o caminho. É um processo que você precisa passar. Você precisa aprender, você precisa aplicar, se você errar, você tem que tentar de novo, e jamais desistir. Qualquer pessoa consegue. O terceiro erro, ele é o mais comum, e o mais perigoso de todos. Ele é o que faz as pessoas desistirem, que é ficar pulando de galho em galho, e não aplicar nada. Bom, eu também cometi esse erro, quando estava começando. Quando a gente começa no marketing digital, a gente meio que começa a seguir várias pessoas, que falam sobre vender na internet, vários top players. Se a gente vê um afiliado, que está tendo bastante resultados, alguém que está falando de vendas online, é normal a gente seguir, acompanhar, ver os stories. E isso não é ruim, tá? É muito bom você ver o que a pessoa está fazendo, o que está dando certo, as tendências do marketing. Mas isso não é ruim até o ponto que você quer ter o resultado que a outra pessoa tem. Você precisa entender o quanto antes que para vender no marketing digital, existem inúmeras estratégias. E todas elas dão certo. Só que cada estratégia, cada método, lançamento, PLR, blog, e-mail marketing, entenda que ela dá certo. Mas tem um processo. O processo de você estudar e aplicar. Você que está me escutando agora, que está pulando de galho em galho, vamos fazer um acordo. Se você comprou algum treinamento ou está seguindo algum método, aplica esse método por pelo menos três meses. Sem parar, sem se distrair. Eu tenho certeza que se for um método que realmente dá resultado, você vai começar a ver pelo menos uma faisquinha ali, uns resultados aqui, outro ali. A pessoa começou ali no Instagram. E ela começa a postar, cria o perfil, deixa tudo bonitinho, faz tudo que precisa ser feito. Mas ela posta meia dúzia de coisa ali e quando ela está postando, ela está vendo a postagem de um outro afiliado ou de um top player do mercado que está falando que está ganhando muito dinheiro com anúncio. Aí a pessoa para de postar no Instagram e corre lá para o gerenciador de anúncio e tenta subir um anúncio lá sem experiência nenhuma, ouviu alguns vídeos no YouTube e achou que ia conseguir. Vai lá, perde dinheiro, aí desiste. Aí não leva nem o Instagram para frente e também não tenta mais anunciar. que aí pega o trauma de perder dinheiro. Quando ela está ali frustrada, ela vê um podcast, vê outra coisa aqui, outro boato ali e vê que PLR é o que está dando dinheiro. Ela, agora eu quero um PLR, isso vai mudar o meu game. Aí ela vai lá, tenta fazer uma página de vendas, acha difícil, manda alguém fazer, aí faz um vídeo de vendas, cria um produto, coloca para rodar, não vende. Pronto, se frustrou, não quer mais PLR. Aí quando está quase desistindo, ela escuta alguém dizendo que vídeo no YouTube dá resultados. ela decide gravar, grava 3, 4 vídeos, não vem, pronto, o marketing digital não funciona. Esse é o tal do Mula. Aplica uma única estratégia até você começar a ter resultados. A hora que você começa a ter resultados, você pula para outra estratégia e começa a aplicar, porque também você não vai ficar estagnado, né? Já dominei aqui o Instagram, agora eu vou fazer um blog, porque com o blog eu vou ganhar mais dinheiro. Então agora eu vou focar somente no blog, depois deu certo o blog, profissionaliza mais, vai partir para o tráfego pago, vai fazer anúncios. E é desse jeito que você vai crescer na internet, sem atalhos. Bom, o quarto grande erro, e ele é um dos mais chatos e que atrapalha muitas pessoas a ganhar dinheiro na internet, é você ser um vendedor chato. Hoje em dia a gente consegue facilmente conversar, né? Ter contato com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Através de grupos do Facebook, através de grupos do WhatsApp, através do Instagram, você consegue mandar um direct, você consegue mandar um inbox, você consegue ter contato com qualquer pessoa do mundo. Inclusive a pessoa que pode comprar de você. Só que aí que entra um grande problema. Poucos dias atrás, eu entrei em um grupo de um top player do mercado que ele ia lançar o produto, o curso dele. Eu entrei no grupo só para comprar mesmo, eu nem assisti as aulas gratuitas lá não. Eu entrei no grupo para comprar, fiquei duas semanas no grupo, e nessas duas semanas, todos os dias, tinha três a cinco pessoas me mandando mensagens com a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Com a oportunidade que ia mudar a minha vida financeira, que não sei mais o quê. Então são pessoas que ficam o dia todo fazendo isso. Falando isso da galerinha da renda extra, mas tem muita gente também que trabalha em outros nichos, que vai em grupos do Facebook, vai em comentários, fica mandando direct para a pessoa, fica mandando link de afiliado para a pessoa, fica chamando a pessoa no Instagram. Esses dias também me chamaram no Instagram lá, me mandando um link de um produto lá, uma copiezinha, copiada e colada. No meu Instagram, tinha um monte de print já dos meus resultados, e a pessoa nem sequer entrou no meu Instagram para ver isso. Ou seja, elas nem olham, elas nem se preocupam, elas querem só vender, vender, vender. Isso não vai fazer você vender e você só vai ser taxado como um vendedor chato. As pessoas só compram de quem elas confiam. Você tem que usar o seu Instagram, a sua rede social, o seu meio de comunicação para ajudar as pessoas. Você vai postar conteúdo de valor que realmente vai ajudar as pessoas. Outra coisa, produto que você vai divulgar, vê se ele é realmente bom. Olha as avaliações dele, não adianta nada você ficar se esforçando para fazer venda e sua venda ser reembolsada depois. E não adianta nada você vender um produto ruim para uma pessoa, você queima o seu filme. Agora, se você agrega muito valor, traz muito conteúdo de valor para a sua audiência, que é as pessoas que te seguem, as pessoas que veem o seu conteúdo e você vende um produto que realmente vai ajudar a pessoa, a pessoa vai entrar em contato com você novamente para comprar mais produtos de você. Aí sim, você vai ganhar muito dinheiro. E o quinto grande erro, ele é muito perigoso também, que é você comprar um monte de cursos. Eu cometi esse erro também, que eu comprava um curso, não assistia nem metade do curso, não aplicava nada, via outro ali, comprava outro curso, comprava outro curso, eu fiquei só rodando em círculos e não tive resultado nenhum. Imagina que o marketing digital ele é um lago, um lago muito bonito. E você está aqui no comecinho, você está na pontinha de cara do lago. E do outro lado do lago, na borda dele, está tudo o que você deseja no mercado digital. várias plaquinhas, dinheiro, muitas vendas, você vendendo sem praticamente fazer nada, porque a internet já trabalha para você. Agora imagina que para você chegar e ter esse resultado, você vai precisar atravessar esse lago, mas não ter uma ponte perto, não tem como, não tem outro jeito de atravessar. Se você ficar vendo só vídeos do YouTube, você vai tentar atravessar nadando o lago. É perigoso que você se afogue, é perigoso que você canse, é perigoso que você pare no meio do caminho. E é perigoso que você morre no meio do caminho também. Se você compra um curso, o curso te entrega um caiaque. E esse caiaque serve para você atravessar o lago. Só que o lago é muito grande. E você só tem um caiaque para atravessar o lago e dois remos, que é os remos, né? Então, para você atravessar esse lago, não vai ter outra pessoa atrás de você, só tem um espaço, só tem você ali. Só depende de você. Então é só você que pode fazer isso, tá? E o remo da direita é os estudos. Você estudar, você vai estar remando. E se você fica só estudando, só vendo aulas e aulas, anotando, vendo aulas, anotando, você está remando só de um lado. Você vai fazer o quê? Vai ficar girando em círculo até ficar tonto, até ficar perdido em não saber o que fazer. Mas o remo da esquerda é a prática. É você aplicando o dia a dia. Mas se você rema de cá e rema de cá, você vai para frente, certo? Então você estudar e pôr em prática, você vai estar sempre indo, sem parar. Como eu falei, o lago é grande, você pode demorar a chegar do outro lado, mas você nunca vai estar no mesmo lugar. Se você faz todinho um pouquinho, é todinho uma remada. E uma hora, você vai chegar do outro lado. Agora, se você só aplica também, está vendo só o vídeo do YouTube, está tentando fazer toda uma coisa diferente para fazer vendas, você está aqui, remando só da esquerda, só pôr em prática, vendo vídeo do YouTube, pôr em prática e remando em círculos. E de qualquer forma, você não vai sair do lugar desse jeito. Sei que tem muitos cursos por aí que não funcionam, mas se você está com um curso realmente consolidado no mercado, que milhares de pessoas já tiveram resultados por esse método, cara, foca, foca, porque no final a conta fecha. Você vai estudar e aplicar tudo direitinho que vai dar tudo certo, beleza? O sexto erro, ele já é muito perigoso, não só para quem está começando o marketing digital, mas é um erro que muitas pessoas que já começaram cometem. Quem está iniciando agora pode acabar cometendo esse erro logo no início, mas tem muita gente que já começou, faz algumas vendinhas ali, mas rala muito para fazer essas vendas, sofre muito. o dia inteiro o trabalho não foi condenado para fazer poucas vendas, não consegue escalar, não sai do lugar, que é você não entender, não ter um funil de vendas e uma estrutura própria. Todos os afiliados profissionais que trabalham e ganham muito dinheiro, vivem do mercado, todos esses têm um funil de vendas e uma estrutura própria. Então, se você não tem, eu recomendo que você corre atrás de uma o quanto antes, porque é isso que vai mudar o seu jogo. Somente assim que você vai conseguir colocar a internet para trabalhar para você, e não você se matar para trabalhar na internet. E se você quiser saber como montar o seu funil de vendas para vender no automático todos os dias com a internet, tem uma playlist do meu canal com vários vídeos onde que eu te ensino isso na prática, te ensino isso melhor. Então, vai estar aqui nos cards, na descrição também você consegue acessar a playlist. Depois que acabar esse vídeo aqui, você corre lá, assiste todos os vídeos que eu tenho certeza que vai te ajudar muito e vai mudar o seu game aí no marketing digital. Bom, e para relembrar tudo que eu falei aqui, todos os erros que eu citei aqui, o primeiro erro é você não fazer spam. Não faça spam, não trabalhe de forma amadora, porque você só vai estar perdendo o seu tempo, você pode ter problemas com isso e isso não vai te gerar resultados. O segundo grande erro é você se iludir a achar que marketing digital é dinheiro fácil, que é dinheiro rápido e não levar isso aqui como um trabalho que pode mudar a sua vida. E o quarto grande erro é você ser aquele vendedor chato que fica o dia inteiro te mandando mensagem em direct da pessoa, chamando pessoas, chamando pessoas em grupos, chamando pessoas em todos os lugares. Ao invés disso, ajuda as pessoas conteúdos bons e divulgue bons produtos, porque aí sim você vai ganhar muito dinheiro. E o quinto erro é você comprar vários treinamentos e não aplicar nada. Lembra? O caiaque, para você atravessar o lago, você precisa remar, estudar, remar da esquerda, que é aplicar, para você conseguir ir na direção que você tem que ir, para você ter seus resultados, alcançar seus objetivos. E o sexto grande erro que eu citei aqui é você não ter um funil de vendas, não ter uma estrutura própria. Todo afiliado que é profissional, que trabalha e vive do mercado, possui um funil de vendas e uma estrutura própria. Então, se você não tem, eu vou te ajudar nisso, você vai na playlist que eu deixei aqui na descrição, que vai ter vários vídeos que eu ensino e falo melhor sobre isso, beleza? Bom, e se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, ativa o sininho aí, inscreva no canal, deixa nos comentários qual desses erros aqui que você já cometeu. Se você quiser também trazer uma sugestão de conteúdo, uma sugestão de vídeo para mim trazer aqui para o canal, eu vou destacar o seu comentário no vídeo. Então é isso, tamo junto e até a próxima.